Quero agradecer ao meu amigo que reza a lenda, poderia vir para o SBT, Josué Luiz da Tena, obrigado pela abertura do programa. Não teve uma enchente aqui, eu tô meio chateado, essa que é a grande realidade. Você tá chateado? Não teve uma enchente, deu uma morte, alguém dá um tiro aí, pô! Ok, ele não está no estúdio porque ele está falando com a gente no link ao vivo do helicóptero do comandante Abilton, não é isso? Exatamente, o helicóptero tá bom, infelizmente, não vai cair em nenhum lugar, mas a gente vai ter matéria hoje, essa que é a grande realidade. Ok, mas tem de noite, está no ar! O MBL é o Movimento Brasil Livre, quer levar a Carreta Furacão para a manifestação pró-impeachment esse domingo em São Paulo. Todo mundo sabe quem é a Carreta Furacão, todo mundo ama a Carreta Furacão, mas se por acaso você não conhece, eu tô falando desses caras aqui. Se você prestou atenção, as imagens não mentem. O impeachment é um golpe orquestrado pelo imperialismo americano. Se você reparar, o Capitão América tá ali dançando no meio, então já dá pra ver. Ali, tá vendo? Tá lá, ó, ele tá lá. E vê até a Marinha Americana, o Popeye também tá lá, ele não tá nem... Olha, quem diria que o futuro da nação um dia estaria na mão do fofão? Alguém já pensou isso? Carreta Furacão, mano. Se isso rolar, eu vou na Paulista, só pra ver eles dançando e requebrando. Ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ahlings não. Falando no Cellishing, E aí Ah, 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 ah... Ah... Ah, 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 ah ah, ah Carreta Furacão.